Olá pessoal, tudo bem? Nesse primeiro vídeo aqui de exercícios de leitura e solfejo, para o pessoal ir do contrabaixo, nós vamos aqui aprender como ler a partitura de forma geral, tá? E vamos começar aqui pelos exercícios de cordas soltas, a começar pelo exercício número 1. Bom, a primeira coisa que vocês devem se atentar ao ler a partitura, essa é a partitura do contrabaixo, para que vocês possam tocar de fato, tá? Não que não dê para tocar com outras partituras, mas é porque tem a partitura já específica para não ter tanto trabalho de ter que ficar pensando muito e ler, tá? Só dar uma gestada aqui na câmera, isso, agora foi. Então, vamos lá. Para começar, vocês devem sempre observar o seguinte, aqui na nossa partitura, deixa eu selecionar aqui, isso, nós vamos ter esse conjunto de linhas aqui, tá vendo? Tem cinco linhas aqui e sempre vai se repetir, esse conjunto a gente vai chamar de pauta, tá bom? Tem sempre um conjunto de cinco linhas, uma, duas, três, quatro, cinco linhas. E entre essas cinco linhas tem os espaços, tanto na linha quanto no espaço, pode ter notas, como vocês vão ver ao longo desse treino que a gente vai fazer aqui, tá bom? Muito bem. E suposto, no início da pauta, ela tem sempre um desenhinho como esse aqui, que é a clave de fá, tá bom? Então, a clave de fá vai ser sempre para a partitura do contrabaixo. Violoncelos também usam a mesma clave. Basicamente, quando se trata de orquestra, violoncelos e contrabaixo, usam basicamente a partitura bem parecida, bem igual, tá? Mas, às vezes, tem algumas particularidades só para o contrabaixo. Então, por isso tem que estar escrito, normalmente, na cabeçada aqui da partitura, que nem aqui no lugar de exercício, de corda solta, estarei escrito contrabaixo. Então, é fácil de identificar, tá? Mas, olhando aqui, temos a clave, beleza? Após a clave, nós temos esses dois números aqui, ó. Que são bem importantes para a gente saber a quantidade de pulsos, né? Tempos que vai ter por compasso e os valores das figuras que a gente tem que tocar, tá? O que nos mostra esse tempo por compasso, quantos tempos tem por compasso, é o número de cima. Então, a gente vai se atentar por um bom tempo, mas só para o número de cima. O número de baixo, por enquanto, não nos interessa, tá bom? Vai ser só o de cima. Então, o número de cima não diz que a gente vai ter aqui, por compasso, quatro tempos. Aí, alguém pode estar perguntando, Professor, mas o que é esse negócio de compasso? O que significa esse compasso? Compasso é quando eu divido a nossa pauta com essas barrinhas. E de uma barrinha até outra, né? Sempre que eu ponho uma barrinha, significa que até chegar nessa barrinha, eu tenho que ter uma quantidade de figuras que somadas, de acordo com a duração, o valor que elas estiverem, tem que dar os quatro tempos, tá? Nesse caso, repara que aqui a gente tem uma, duas, três, quatro figuras. E essas quatro figurinhas, né? Que parece um raiozinho, são as pausas de um tempo. Então, se tem quatro e cada uma tem um tempo de duração, elas vão justamente preencher o compasso. Por isso que aqui tem uma barrinha. Significa que preenchemos um compasso com pausas aqui, tá? Pausa, ela vai significar para a gente silêncio. Nesse caso, e nos nossos exercícios de sofejo e leitura, nós vamos sempre fazer a contagem em voz alta, quando tiver as pausas, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, já como é que fica. Da primeira barrinha que formou o primeiro compasso até a próxima, repare que temos mais quatro figuras. Só que agora essas figuras são as notas, né? E aí, cada notinha dessa também tem um tempo de duração, vale um tempo. Então, fechei a barrinha aqui porque temos quatro tempos e assim por diante. O exercício inteiro é construído dessa forma, tá? Com passos com quatro tempos, sempre tendo quatro figuras, cada uma com um tempo. Beleza? Muito bem. Agora, outra coisinha antes da gente saber que nota que é, o que a gente tem que cantar direitinho, como vai ser o sofejo. A última coisa que eu vou ver para vocês aqui, explicar, é essas letrinhas que vão aparecer variavelmente nos exercícios e partituras. Principalmente se for partitura feita por mim, tá? Porque essas letras são letras de ensaio. Elas ajudam a gente a se localizar na partitura. Então, exemplo. Se o professor em algum momento chegar para vocês e falar, vamos tocar na letra C, a partir da letra C. Então, você localiza a letra C e vai começar a fazer o exercício a partir daqui. E segue até o final. Tá bom? Então, as letras de ensaio ajudam. Existem também os números de compasso. A gente vai ver em alguns exercícios mais para frente, tá bom? Muito bem. Então, agora, vamos aqui... Baixar um pouquinho. Agora, vamos identificar as notas. Já sabemos que aqui nesses compassos, com esses desenhos diferentes das notas, são as pausas de um tempo, certo? Muito bem. Agora, as notas, reparem que tem notas que estão mais embaixo da pauta e tem notas, como aqui na letra D, que estão mais em cima na pauta. O que significa isso? Quanto mais embaixo, mais grave. Quanto mais em cima, mais agudo. E no instrumento, isso reflete no quê por enquanto? Como é o exercício de cordas soltas, cada bolinha aqui na altura que vai estar vai representar uma das cordas do contrabaixo. e é isso que a gente vai ver agora. Então, isso que a gente está fazendo ainda é análise e leitura da partitura. Daqui a pouco vem o solfejo, tá? Muito bem. Então, aqui na letra A, a bolinha, olha bem como ela está. Ela tem a bolinha e um risquinho bem no meio dela, certo? Essa vai representar a nota Mi e, por consequentemente, a corda Mi do violoncelo, não, perdão, contrabaixo, tá? Do contrabaixo. Então, a corda Mi do contrabaixo vai ser sempre essa bolinha abaixo da pauta com risquinho no meio. Grava bem isso. Na letra B, repara que a bolinha subiu, está no primeiro espaço dentro da pauta. Lembrando que a gente sempre vai fazer essa contagem das linhas e do espaço da pauta de baixo para cima, para representar justamente a questão de graves e agudos. Graves embaixo, agudos em cima. Então, essa bolinha está no primeiro espaço. Vai ser a corda Lá do contrabaixo. Na letra C, nós temos a bolinha bem no meio, tá vendo? Por isso que eu disse que pode ter notas no espaço ou notas na linha, tá? Essa está na linha do meio, vai ser a corda Ré do contrabaixo. E na letra D, finalizando as cordas, a gente tem aqui no último espaço da pauta a bolinha que vai ser a nota Sol. Consequentemente, a corda Sol, tá certo? Agora, a gente vai para o solfejo. Depois que eu já vi, né? Deixa eu só dar uma passadinha para baixo para a gente ver o resto do exercício. Olha lá, voltamos aqui na corda Ré, depois corda Lá e corda M de novo. No solfejo que eu vou mostrar agora nesse exercício, eu não vou fazer inteirinho. Eu vou fazer só até a letra D, tá bom? Só para vocês verem como é que faz. Em casa, aí, vocês solfejam inteirinho, tá certo? Bom, antes de solfejar, a gente vai sempre fazer a contagem de acordo com o número de cima. Como é 4, nós vamos contar até 4. Em aula, eu já devo ter passado essa orientação para vocês, né? Então, a gente vai fazer a contagem. Quando eu contar, eu começo a fazer o solfejo a partir do primeiro compasso aqui. Como temos pausa, aqui o primeiro compasso inicia-se com contagem também, tá? Vamos lá? Para contar, você pode... Pode não. Na verdade, na hora do solfejo e tudo mais, eu recomendo você ou bater palmas. 2, 3, 4. Ou pode bater na perna também. Tá? Para que você tenha a noção sonora e também de movimento do pulso, do tempo que você está marcando. Tá bom? Valendo! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 mi. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 mi. 1, 2, 3, 4. Lá, 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 lá. 1, 2, 3, 4. Ré, ré, ré. 1, 2, 3, 4. Ré, ré, ré. Ré, ré, um, dois, três, quatro, sol, 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 um, dois, três, quatro, sol, 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 sol. O exercício, depois disso, continua na letra E, F e G, para terminar, você deve concluí-lo aí em casa. Isso aqui, nesse primeiro momento, é para a gente aprender como é a análise, a leitura da partitura e o solfejo. Sempre façam dessa forma, analisa certinho, que nota vai ter, que nota não vai ter, se tem pausa, se não tem, tá bom? E aí, solfejo. Volte aqui o exercício, faça junto comigo e depois continue até chegar no final da página, tá certo? Muito bem, até o próximo vídeo.